Mufins salgados sem glúten Ingredientes 170 gramas de milho cozido 3 ovos 1 colher de chá de sal 1 xícara de farinha de amêndoas 1 colher de chá de fermento em pó Parmesão ralado a gosto Ervas secas a gosto Preparo No liquidificador bata o milho, os ovos e o sal Em seguida, adicione a farinha de amêndoas e continue batendo Adicione o fermento e pousse rapidamente, para incorporar Despeje porções da massa em forminhas de silicone Coloque o recheio que desejar Polvilhe parmesão ralado e ervas secas por cima Assim forno pré-aquecido a 180 graus por 30 minutos Mufins salgados Mufins salgados Mufins salgados Mufins salgados